O entulho em cima da cama e os hematomas no corpo de Joaquim Almeida evidenciam a necessidade urgente que esta família reclamava ao senhorio para a realização de obras na casa. Na passada quinta-feira, a umidade e a degradação da habitação não deu tréguas e o teto do quarto ruiu, enquanto o proprietário dormia. Se acontecer, estava na cama do mês. Minha esposa tinha só vontade de lidar a ferro e fazer as coisas dela. E de repente, só um gado cai-me no teto. Eu estava a dormir, não dei por hora, estava a dormir, e o teto caiu-me logo em cima. Alvantei-me para a cama fora, que me levei um pico a correr, fui para a casa, vim lavar-me, peguei logo uma toalha que estive a enxugar o sangue, depois sentei-me aqui até vir o iname, pô, vou lá para o estelho. E está aqui à vista toda a gente que me busquei. Tal era o estado de degradação da habitação que Ana Rosa perdeu conta às vezes que teve de colocar baldes e bacias na cozinha, quarto de banho e até mesmo no quarto onde dormiam, para apanhar a água que pingava do teto e escorria pelas paredes. Eu limpava baldes e baldes de água todos os dias e torcia com toalhas, porque, claro, os jornais só não davam vazão. E, de repente, eu olhava para o teto, mas nada diria que o teto ia cair. Estava mais preocupada que caísse da sala primeiro. A família garante que avisou vezes enquanto aos senhorios para o estado em que se encontrava a habitação e que necessitava de obras. Mas nada foi feito. Eu já tinha alertado antes a habita, já tinha dito que a minha casa estava assim, 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 porque quando levei os papéis em 2009 para ver se me davam casa por causa da minha filha, disseram que não, que não tinham casa, que não tinham casa. Alertei duas vezes, duas assistentes sociais. Quantos é que pagam de renda, mais ou menos? 150 euros. Ou seja, 149,64 cêntimos. O medo desta família transformou-se em susto e os ferimentos estão à vista. No quarto ainda estão pedaços de teto caídos. A Câmara Municipal de Matosinhos já enviou uma equipa da Proteção Civil ao local, mas segundo Ana Rosa, a situação foi desvalorizada. O da Proteção Civil disse, ai a senhora tem condições de viver, põe um plástico e tal, e viva assim da melhor maneira. Opinião diferente teve a Junta de Freguesia de Matosinhos, que disponibilizou de imediato a prestar auxílio a esta família. António Parada assumiu a responsabilidade de pagar a estadia numa pensão ao casal e à filha de 15 anos até a situação ficar resolvida. O medo de viver na casa agora aumentou, mas com o Joaquim desempregado e a família a viver apenas do rendimento social e exerção que Ana Rosa recebe, o casal não tem outra forma de fazer obras na casa. Não, nós não vamos fazer obras, não temos dinheiro para isso. Sem saber quando poderão voltar à rotina diária, o casal com graves problemas financeiros aguarda agora pelas ajudas de terceiros e mantém a esperança de vir a viver numa habitação com melhores condições.